Salve Gamer, tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo e tô aqui hoje com o Jim X e nós vamos fazer um pouquinho de co-op do Ghost Recon. Então, se vocês não conhecem esse jogo, é muito divertido, muito bom pra fazer co-op e nada melhor do que tá com seu irmão pra entrar na Bolívia e sair dando uns tiros e arranjar muita confusão. Não é não, Jimmy? Vai se sentir o herói. É isso aí, então bora lá pra Bolívia. Bora aí. Vou pegar um carro aqui, peraí, vamos roubar um carro aqui, cara, peraí, 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 peraí. Pare, agora. Pegou? Sai, 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 maluco. Beleza, eu vou dirigindo então que eu dirijo melhor. Ah, pronto. Eu dirijo. Ó, viu? Eu dirijo. Peraí, por aqui. Você ligou, né, velho? Vamos pegar o caminho mais curto aqui. Você viu que tem uma setinha pro lado ali? Uma setinha pro lado onde? Vamos cortar caminho. Uh! Ali, velho. Opa! Ah, essa setinha que você tá falando? Ah, essa setinha é o objetivo, né? Nossa, mano. É o GPS. É, aqui é o quê? Aqui é motorista com licença, sem carteira. Tá certinho. Opa, opa. Ai, droga. Não, velho. Opa, aí a tal da comunidade aí, ó. Ó lá o comboio, cara. Puxa vida, nós estamos sem... Sem... Diegão, se prepara. Não, mas esse daí não é missão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Diegão. Vai, Diegão. Vai, Diegão. Vai, Diegão. Já atira e fuzila. Vai, vai, vai. Cadê o comboio? Ali. Mas, Diegão, fuzila esse negócio aí, Diegão. Carregando. Vai, vai, vai. Nossa, velho, vai, 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 Diego, vai, Diego Nossa senhora O carro não anda mais, eu acho que era bom a gente sair Então vas, 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 tá explodindo aqui o carro Vai explodir, vai explodir, vai explodir Pegar esse outro aqui, cara, olha esse carro aqui, cara Vai, desce, desce, desce Não, aquele carro é muito louco, velho Eu quero aquele carro Peguei aqui já um, peguei aqui um Pegou um, vai, 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 vai Vai, cadê você? Vai É, eu, não pode matar o parceiro, cara Não pode matar o, deixa eu te falar Eu não sabia que você tava ali Deixa eu te falar, você pode matar todo mundo, menos eu, cara Bora, 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 bora Deixa eu ir aqui atrás Deixa que eu dirijo, vai Não, como é que eu vou atrás, velho? Pra onde o comboio foi, mano? Pera aí, velho, pera aí, pera aí Olha os caras aqui, tio Eu tô tentando Putz, eu acho que eu matei um civil, mano Pera aí Tô tentando, mas tá difícil Que você dirige igual um louco, velho Igual um louco Tô, tô na fuga Tô indo atrás do comboio lá Aí, beleza, matei um motorista Mas é... No mato, cara? Cortando caminho Nossa, velho Deixa eu até... Voltar pro veículo aqui, porque... Vai, é agora Aí, beleza, beleza, vai E aí, como é que eu faço? O cara saiu, o cara saiu Velho, velho, eu tô sem arma Aí Eu tô sem bala, velho Deixa eu socar de arma aqui Só tem uma sniper, velho Ih, acabou a minha munição O que é esse cara ali? Que isso, velho? O cara sentou no capô do carro, velho Peraí, eu vou pegar o caminhão Vai, vai, deixa que eu pego, eu tô sem bala Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vai, 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 entra no caminhão aqui Vai, 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 vai Tô subindo, tô subindo, tô subindo Vai, vai, vambora, bora, bora O que tem que fazer agora? Acelera Não sei, mano Agora corre Cara, tinha alguma coisa aqui em cima do caminhão Será que alguma coisa em cima do caminhão, velho? A condição, tem que cuidar do caminhão Tem que tomar conta do caminhão aqui, ó Nossa, ele é rápido, velho É rápido? Aonde que ele é rápido? Não, Diego, eu tô sendo irônico Ah, não, eu achei que você tava sendo irônico Velho, você tá tirando a gente, cara Como é que a gente pega e... Eu não tenho bala Primeiro tem que achar onde os... É, eu não sei onde é que eu... Ó, beleza Não, agora ele ficou rápido Uma descidinha aí, ele ficou bom É Peraí E agora? Não, eu tô indo de boa, cara Só que eu precisava saber Eu quero saber pra onde a gente tem que ir Beleza, ó Ó, será que tem que parar o carro e tirar alguma coisa dele? Pare o comboio Ahn Parei E aí? Eu acho que a gente tinha que ter matado aqueles caras lá Marque o comboio Peraí, tem que fazer alguma coisa no comboio aqui Ô, Diego Ah, é, tem que pegar aqui embaixo aqui, ó Do comboio Marcar surpreimentos aqui Aí, Diego Pô, cara, o negócio é tão simples, cara É Escalar a montanha pode, gente Só tem que sair aqui, ó Aqui Já era Aí, agora vai Agora vai Agora vai que você vai cair numa pista aqui, ó Logo, logo Tô lendo pelo mapa Suntiu o Waze, não? Vai cortar caminho pelo Waze Aê A noite Agora sim Oh, oh Esse daqui ele não leva É, a gente já tá no lugar Tá Ligue o rádio Tem algum rádio lá dentro, nós vamos ter que ligar Peraí, devagar Devagar e sempre Você tá show nesse negócio aí logo, cara? Pelo amor de Deus Nossa O demônio que você tá fazendo Eu tô escondendo o carro Ah, claro Não dá pra subir Não dá nem pra fazer pezinho, né? Se fosse a Army of Two Dá pra fazer pezinho aqui Oh, velho É verdade, ó Mas aqui é um Army of Two praticamente Na verdade era pra ser um time de quatro, né? Quer dizer Um time com quatro pessoas Eu achei muito ruim Porque quando fica online Tipo, some dois Devia ficar dois boot, hein? Ó, a galera tá meio assustada aqui Eu já invadi já Você tá onde? Ó, o cara acabou de avisar Assim que a transmissão começar O cartel vai cair matando, velho Você já deu uma olhada aí Pra onde a gente pode se esconder? Show Ha Tem visão noturna, sim Tem Vou apertar pro lado Uá Sofrendo aqui Sem visão noturna, cara? Vai Vamos lá E já tá tirando Pode quebrar a luz Quebra a luz Ah, boa Se não atrapalha a visão noturna Ah, não acredito que lamparina não quebra 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 Posso Mas a lamparina O cara tá usando lá Não quebra É, vamos usar O escuridão a nosso favor, cara Ó, tem mais ali em cima Vamos usar a escuridão a nosso favor aqui Que é pra pegar os caras Nossa Perdi vida O que que você fez, cara? Pra perder vida Tô atirei no negocinho Que tava dentro da casa aqui Ele explodiu Beleza Tá tudo escuro aqui Certo Eu vou Vou ativar a bagaça aqui Peraí, peraí Deixa eu ver como é que fica Sem ter escuro Ah, é Ficou tudo escurinho, cara Vou carregar antes Carrega também Ah, e você falou nessa lamparina aqui Que não É, então Eu consegui, tá? Tem que ser ruim mesmo Não, mas não era essa não Era uma aqui em cima Tá, agora é outra lamparina, né? Vou falar pra você ver, cara Não, é essa daqui, ó Quer ver, ó Peraí, vamos lá Pra você ver Beleza, tá tudo escurinho, vai Agora o bicho tá pegando É aqui em cima, ó Ó, a gente tira umas pessoas Quebrar de perto Peraí, 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 peraí Deixa eu ver Não, mas a gente não precisa A gente só precisa do lugar Onde a gente vai ficar, pô Protegendo o negócio Quebrou Era porque eu tava de longe Ah, tem mais uma casa aqui, ó Peraí Eu vou pegar munição aqui Tá escuro Aqui, ó Por que que tá esse claro aqui, velho? Eu acho que aqui o esquema É pegar Pegar outra arma, né? Eu não tenho luz nenhuma Dentro da casa E ela tá iluminada, Diego Ah, coisa de louco Ah, tudo bem, vai Vamos lá, Diego Qual casa? Essa aqui do lado Já liguei o bagulho, velho Se liga Aham, tá me avisando Que não tem supressor E aí, como que a gente vai fazer? Nós vamos pegando os caras aqui, velho Ó lá Tá vindo das duas ruas, ó Ó Nós vamos parar Só que tá escurinho aqui, velho Já era Nossa, o cara Porque tá escurinho, velho Eles não tão vendo a gente, entendeu? Quem jogou essas granadas aí, velho? Eu, eu Tô jogando Tô jogando Tem um cara lá em cima, tio Cuidado Acho que é sniper lá em cima Tem um cara aqui embaixo de mim, cara Ah, essa tabloca tá atacando os rebeldes E aí, velho Puta, caí Ah, dá Mas joguei uma de granada lá, mano Ah, não dá, velho Não dá O cara tava aqui em cima Nossa, o cara tava ali Não, o cara tava ali, velho Eu fui te salvar ali Não rolou Que que é isso? Simpatizante rebelde É, fogo O que que é? Morra 20 mil vezes? É, morra Morra Fala pra você, viu? Ai, ai, ai Ganhei mais uma ali, ó Trabalho em equipe Desbloqueado Completou três missões com outro jogador Ah, missão concluída, cara? Ué Que isso, cara? A gente morre E completa o negócio Ah, será que era um tempo Que tinha que segurar? Beleza A gente conseguiu É Nossa, a gente liberou O apoio rebelde agora É Pois é Se meter um tutorial aqui do lado Meu, tem uns rebelde aqui Muito louco aqui, ó Cuidado aí Saindo do carro do nada Porque eu tô aqui E aí, mano Beleza? Se eu pegar o carro A gente vai junto? Vamos aí Ai, não Travou Travei, cara Travei Travei Deu bug Deu bug Sério? Deu bug Sério Tenta pegar o carro aí Explode o carro Sério, cara Peraí que eu vou entrar Joga uma granada aí Explode Não, mas eu vou matar um rebelde Olha, ele não deixa eu mudar Mas que rebelde Eita, falhou aqui, cara Tá me escutando? Eu tô te curando no fogo aqui, ó Embaixo do carro Nossa Não Você tava preocupado Você tava preocupado Em matar um cara com a granada E você vai e mata ele com um tiro? Você é louco, velho? Foi sem querer Doido, cara Vou falar pra você Doido, que eu apertei o RT Que merda Que merda, cara Eu apertei o RT Achando que eu ia dirigir o carro E daqui a pouco ele virou certinho No cara E atiu Que loucura, meu Na cabeça dele Eles tão mirando pra gente agora? Não, não Só pra você Você matou um amigo dele Tô pensando nesse rebelde, cara Tinha família, cara Tinha família Tá com a granada na mão? Peraí, deixa eu ver o negócio Peraí, peraí Fica parado, fica parado Fica parado, fica parado Não se mexe Você queria explodir a granada? É só a mão, é Não, não funciona Ai, ai, ai Bom, é isso aí, galera Olha só isso, que legal Que que é isso, cara? Ah Muito legal você me matar Eu pedi morteira Muito Eu vi que parecia um vermelho Eu achei que era a granada Ai, meu Deus do céu Chega, chega Chega, né? Tá bom? Ah, cara Eu vou matar Eu tô pelado aqui, ó Você vai atropelar Eu fui Os caras me atropelaram, velho Meu Deus do céu Esse esquadrão é bizarro, cara Bom, enquanto eu vou Não, eu não vou te salvar, não Eu vou Ah, pancada Eu vou mandar tchau pra galera Pedido de socorro Olha o caminhão parando aqui Ele vai te passar em cima de você, cara Ai, ai, ai Não passa Acho que não passa Aqui, ó Um Dois Ah, não Não Eu Eu Detonei Os dois faróis Do 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 caminhão E continuo Continuando Olha lá Ele deu a ré Parece que tem farói Ai, ai, ai Bom Vambora, Diego Acabou, cara Bom, galera Valeu Beleza Se vocês ainda não se inscreveram no canal Se inscrevam Curte aí o vídeo que é muito importante pra nós E compartilha Tá certo? Então Até a próxima É isso aí Até a próxima Um abraço